Cumprimento a todos, boa tarde, desejo uma ótima palestra para todos, um aproveitamento muito bom. Daremos início a mais uma edição do Círculo de Acolhimento Parental, que é um projeto iniciado há um ano e faz parte do Plano de Ação do STJ pelo Pacto Nacional pela Primeira Infância. Lembrando que o evento será gravado e pedimos a colaboração de todos para desligarem os microfones. No decorrer da palestra, o link da lista de frequência será disponibilizado no chat. Sou Vanessa Severiano, odontopediatra do STJ desde 2019, serei a moderadora desse evento. O tema de hoje é a teoria da criança interior e a palestrante, a psicóloga Clarissa Iacchiara. Convido agora a doutora Sandra Silvestre, que é juiz auxiliar do secretário-geral da presidência do STJ e coordenadora do programa Humaniza para dar início ao evento. Muito obrigada, Vanessa. Com grande alegria que eu faço essa abertura só para dar as boas-vindas uma vez mais a todos vocês, a todos e todas. E hoje, em especial, como será o último ciclo dessa administração, eu gostaria de agradecer uma vez mais à doutora Juliana e na pessoa dela, todos os integrantes desse projeto extraordinário, que tem crescido cada dia mais. Foi uma honra estar aqui com vocês, iniciar esse projeto. E a minha alegria é ainda maior ao saber que eu saio dele e ele permanece com força total. Porque, na minha compreensão, assim são as boas políticas. Aquelas que a gente pode se ausentar, a Juliana também saiu, e aí tem a Vanessa, a outra Juliana, todo mundo com empenho total, e cada vez mais pessoas vão se agregando, o que mostra não só a importância do tema que a gente trata aqui, a seriedade com que todos olham e acompanham, mas principalmente o fato de que esse é um tribunal extremamente agregador, que cada vez mais pessoas se somam à iniciativa. Então, eu deixo aqui o agradecimento dessa administração, deixo também o agradecimento direto do próprio presidente, pela alegria de ter sido ele a assinar esse pacto e a acompanhar com vocês, né, cada dia mais o fortalecimento das políticas na primeira fase. Última coisa que eu me esqueci, eu quero, na pessoa do Alessandro também, tá, Alessandro? Saudar e agradecer a todos os integrantes do Humaniza pelo trabalho de fortalecimento das políticas, né, públicas de combate às questões de direitos humanos que foram feitas ao longo desses dois anos. Então, fica aqui o meu agradecimento de público para todos aqueles que têm ajudado, assim como é esse setor, né, do do pacto da primeira infância, mas tem ajudado, tem contribuído de forma decisiva para que a gente possa avançar alguns passos nessa questão do direito de humanos. Muito obrigada. Doutora Clarice, a sua palavra. Obrigada, Sandra, obrigada, Vanessa, Juliana, pelo convite, obrigado a todos os presentes. Para mim é uma alegria muito grande compartilhar sobre a teoria da criança interior, que é algo que faz parte da minha história, eu descobri essa teoria na prática, né, a partir da chegada dos meus filhos, pra quem não sabe, eu sou psicóloga, né, e eu tenho dois filhos, o João Gabriel, de 14 anos, e o Lucas, de 7. E quando o João chegou, eu já tinha, né, já tinha trabalhado durante muito tempo, durante os estágios da faculdade, com criança, e eu sabia que as crianças, a base do aprendizado delas é a imitação, que aquela coisa fácil que eu digo, não fácil que eu faço, não funciona com as crianças, que elas são muito sensíveis ao que está acontecendo ao em torno, ao ambiente, e elas captam com muita sensibilidade toda a comunicação do nosso corpo, o nosso sentir, tudo que vai além e que está ali nas entrelinhas das palavras, né, então essa comunicação da forma mais ampla, as crianças são muito sensíveis a isso. E eu aprendi que pra educar o meu filho, né, uma vez eu escutei uma frase que me marcou e que guia o meu maternar e que guia o meu trabalho também dentro da psicologia, atendendo mães, que é uma frase do Rudolf Steiner, que é um filósofo, um pensador austríaco, né, e que fundou a antroposofia, a pedagogia Waldorf, e ele fala que toda educação, em realidade, é a autoeducação. E quando eu percebi, né, que essa criança que estava diante de mim, o meu filho, eu tinha 24 anos quando meu primeiro filho nasceu, ele estava imitando, ele estava bebendo, tudo que eu era, né, quem eu era, era aquele ser, será que eu era um ser digno de ser imitado por esse serzinho? Isso me gerou uma angústia muito grande e eu saí em busca de caminhos, né, me comprometi ainda mais com o meu processo de autoeducação. E, felizmente, eu me deparei num curso de crescimento pessoal, numa montanha, numa reserva ecológica no sul do Chile, com um trabalho, né, um terapeuta chileno que conduziu esse trabalho com esse trabalho da criança interior. Então, eu vivi isso na prática, eu fui de encontro à minha criança, eu fui de encontro à minha infância, e a partir daí, depois eu comecei a estudar tamanha a potência que isso e a dimensão que isso tomou na minha vida e na minha relação com os meus filhos. Então, pra mim, é um tema muito caro e que eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Eu agradeço as palavras da doutora Sandra, obrigada por nos apoiar, esse tema que tanto nos engrandece, né, trabalhar com a primeira infância. A comissão da primeira infância muito se alegra, doutora Sandra, nessa missão que nos foi dada. E é muito prazeroso pra gente e receber esse acordo do STJ é valioso. E agora eu vou apresentar a Clarissa. Sei que ela já fez uma breve apresentação, mas vou contextualizar tudo aqui. Então, a Clarissa Iacchiara é psicóloga, formada pelo UFMG em 2008, atua com ênfase no trabalho da criança interior, é mãe de dois meninos e fundou em 2013, com seu companheiro, a Comunidade Parental B-Family, na qual acolheu milhares de famílias em seus cursos e programas online. Também é sócia da Escola da Educação Positiva, Escola de Formação para Educadores Parentais, responsável pelo curso de atuação consciente, do qual faço parte da turma desse ano. Clarissa, seja bem-vinda ao ciclo de acolhimento parental. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar conosco hoje e passo a palavra para você. Obrigada, Vanessa. Eu fiquei na dúvida quando você falou, a Sandra passou para mim e falei... Estou tão atropelo, meu, desculpa, é a informalidade em excesso, me desculpa. Estou tranquila. Que bom, bom que a gente fica todo mundo relaxado, porque eu estava já nervosa. Vamos lá, então, pessoal. Então, obrigada aí mais uma vez. E como eu falei, né, é uma teoria que tem um lugar muito especial, então para mim é um grande prazer. Eu vou apresentar um pouquinho dela para vocês, vou trazer um pequeno resumo e depois vou querer escutá-los, ouvir perguntas, fiquem à vontade. Eu acredito que todo mundo, independente de ser pai ou mãe, né, mas todo mundo que teve uma infância pode se beneficiar com tudo que vai ser compartilhado aqui, né. Então, todos nós é um tema que toca, que pode trazer muita lucidez para os nossos processos, para a nossa vida, para o nosso olhar para o mundo. Então, de coração, espero que vocês estejam bem disponíveis e abertos para escutar tudo que vai ser compartilhado. Então, primeiramente, né, esse termo, criança interior, né, ele diz respeito a um arquétipo, né, que fala dessa nossa experiência, esse conjunto de experiências que a gente viveu na nossa infância, né. Vem da psicologia junguiana, que trabalha com símbolos, né, os símbolos, eles ajudam a gente a compreender melhor a realidade, a organizar melhor a nossa percepção aí e a nossa compreensão do mundo. Então, é uma forma, eu sinto que a teoria da criança interior, ela é tão generosa, ela é tão clara, e vocês vão ver, à medida que eu for explicando e que eu for compartilhando com vocês, como que ela ajuda a gente a ter um entendimento da nossa experiência infantil, como base mesmo, da maneira como eu percebo o mundo, da maneira como eu percebo a mim mesma, da maneira como eu me relaciono, o impacto que a nossa experiência infantil, ela tem na nossa vida adulta, e na forma como a gente se relaciona com a gente e com o mundo. Então, é só pra introduzir, falando que esse termo, né, ele vem da psicologia junguiana, e ele ganhou força com dois psicólogos junguianos, que é o John Bradshaw e o Charles Whitton, né, que são esses dois aqui que eu coloquei no slide, mas eles, principalmente, a criança interior ferida. Então, quando eu falo de criança interior, eu tô falando de um símbolo pra compreensão de como que a nossa mente, de como que a nossa psique, ela se organiza, né, e como que essa experiência infantil, como que isso tudo foi moldado lá na nossa infância, a forma como a gente percebe o mundo. E quando eu falo dela, eu tô falando, é importante a gente diferenciar aqui, né, que existe algo que é essencial do ser humano, e que a gente vai chamar de criança essencial, que é o que a gente traz como possibilidade, como a gente chega assim, que é o nosso desenho original, né. Se a gente olha pra uma criança, né, se a gente olha pra um ser humano ali na sua essência, esse bebezinho que chega no mundo, né, e ele tá dentro de um ventre materno, totalmente protegido, sem precisar de fazer um esforço, num ambiente confortável, com a temperatura regulada, sem precisar de fazer nenhum esforço pra que o alimento chegue até ele. Esse bebê, quando ele nasce, ele espera receber esse mesmo nível de conforto e de atendimento das necessidades que ele recebia dentro do ventre. Esse bebê que chega, ele chega numa condição de dependência e de vulnerabilidade muito grande. Se a gente olha pra todos os mamíferos da natureza, né, qualquer outro mamífero, ele chega muito mais pronto que o bebê humano. Se a gente vê, por exemplo, um cachorrinho, um filhote de cachorro, um filhotinho de cavalo, um potrinho, eles, em poucas horas, eles já conseguem se locomover e ir em direção ao alimento. O bebê humano, ele demora nove meses pra conseguir se arrastar minimamente e ir em direção ao alimento, né, devido ali ao tamanho, à imaturidade neurológica que ele nasce, né, a cabeça dele nasce muito pequenininha, né, pra poder passar ali no canal vaginal. E esse cérebro, ele vai ter um pico de crescimento nos dois primeiros anos. Então, ele ainda tá, nasce muito imaturo, dependente e vulnerável. Mas essa dependência, né, e essa vulnerabilidade, esse bebê, ele traz outras características também. Esse bebê, ele chega profundamente conectado com as suas necessidades. Dentro da escola da educação positiva, né, e da forma como a gente percebe o ser humano, a gente fala que o ser humano, ele nasce com autoestima, que a criança tem autoestima, que o bebê tem autoestima. Porque o que é autoestima, gente? Né, se não a nossa capacidade de sentir o que eu necessito e ser capaz de pedir. Eu não tenho nenhuma barreira pra pedir. Eu sinto o que eu necessito e eu peço. Isso é autoestima. Eu sei o que eu necessito, eu tenho clareza disso e eu peço. E o bebê humano, ele chega profundamente conectado com as suas necessidades. E ele tem um instinto que é responsável pela sobrevivência dele e que é responsável por comunicar o que passa no mundo interno dele, que é o choro. É um instinto básico. Que o bebê já nasce com a capacidade de chorar e de comunicar que algo ali dentro tá faltando, que ele necessita ser atendido. E a gente vive numa sociedade organizada dentro de uma estrutura patriarcal, dentro de um olhar da educação tradicional, que durante muito tempo invisibilizou as necessidades do bebê. E colocou a criança num lugar de inferioridade. Quantas vezes a gente acredita e segue reproduzindo crenças como esse bebê precisa... Deixa ele chorando no berço. Porque senão ele vai ficar mal acostumado. E quando você tiver que voltar a trabalhar, quem vai atendê-lo? Tem que deixar. Tem que deixar ele longe do corpo da mãe. Porque senão ele vai ficar mal acostumado, ele vai ficar apegado. Na verdade, né? São crenças totalmente equivocadas quando a gente vai olhar pra essência do ser humano. Quando a gente vai olhar pro nosso desenho. Porque esse bebê, ele tá conectado com o que o corpo dele tá sinalizando pra ele e ele tá pedindo. E ele não tem condições de prover satisfação da necessidade dele sozinho. Ele precisa que um outro... Por isso ele é dependente, né? E o grau de dependência que o bebê humano chega é gigantesco. Ele precisa de que o outro venha e atenda as suas necessidades. E cada vez que uma necessidade é atendida, ele segue conectado com essa criança essencial, com tudo que ele traz de mais essencial dentro dele. Ele segue confiante. Ele segue espontâneo. Ele segue confiante de que aquilo que ele quer vai chegar. Ele segue honesto. Porque ele segue sendo leal ao que o corpo dele tá sinalizando e ele é capaz de pedir. Ele não tem medo de pedir. Ele não precisa de esconder o que ele necessita. Ele segue criativo. Ele segue espontâneo. Ele segue genuíno. Tudo isso que é característica do nosso ser essencial colaborativo, cooperativo, com uma capacidade de ressonância empática, de sentir o que tá acontecendo com esse outro e me expressar a partir do que acontece desse outro. Isso tudo são aspectos do ser humano que a ciência e que a neurociência hoje já comprova que a gente chega com esse grau, com todas essas virtudes. E o que acontece? À medida que uma necessidade... Qual que é o grande problema? E aí a gente vai saindo desse lugar de conexão com o nosso ser essencial, com a nossa potência e a gente começa a ferir, a transgredir a nossa essência. E aí é o que a gente vai trazer aqui, né? Eu acho que... Não sei se tá tampando as pessoas aqui no cantinho. Mas a gente vai se deparar com uma criança interior ferida. Como que essas feridas vão acontecendo? Como que a gente vai se distanciando desse ser, das potencialidades que a gente trouxe pra cá, né? À medida que uma necessidade não é atendida. Porque vocês imaginam que esse bebê que depende do adulto, e esse adulto, ele chora, ele usa o recurso que ele tem, ele pede pelo que ele necessita. E isso que ele necessita não vem. Isso que ele necessita é ignorado. Esse adulto ignora esse choro, esse adulto não atende na medida e na precisão o que esse bebê necessita. Esse bebê, por depender do adulto, ele não deixa de amar o adulto. Ele não deixa de seguir buscando o olhar do adulto. A nossa necessidade mais básica é a conexão. Em experimentos com macacos, eu não sei se a Lívia, que teve em uma das palestras aqui, minha sócia na escola, ela é especialista em apego seguro, falou pra vocês, né? Que o ser humano, ele busca primeiramente a conexão, muitas vezes antes do alimento. A nossa necessidade mais básica é a conexão, é fazer parte. Observem pra vocês verem quanto que o olhar do outro, o encontro com o outro, nós somos seres humanos adultos interdependentes. O bebê, ele é dependente. O quanto que a gente ainda depende desse encontro, desse olhar dos outros, pra se corregular. A gente necessita esse encontro, pra que a gente seja total. E cada vez que eu busco por esse outro, que eu peço por esse outro, eu beber, que não tenho como prover satisfação das minhas necessidades, isso não vem, eu aprendo que não é confiável pedir. Eu aprendo que eu preciso de abrir mão disso, que o sinal que o meu corpo tá me dando, ele não é confiável. Eu começo a abrir mão da minha própria expressão emocional em detrimento ao pertencimento, em detrimento a receber esse pouquinho que esse outro tem pra me dar. Porque ele não consegue me ver de verdade e me atender no que eu necessito. Então eu começo a abrir mão de quem eu sou, das minhas necessidades, da minha voz pra pedir, pra pertencer, pra me adequar ao tanto que mamãe, ao tanto que o outro, que cuida de mim, os meus cuidadores primários, conseguem me atender. E eu vou reprimir o que tá aqui dentro, o que eu necessito. Porque as minhas necessidades, o fato de alguém vir, não vir atender, aquilo não desaparece. Hoje, na neurociência, existe a teoria polivagal que explica como o nosso sistema nervoso funciona. A partir do momento que eu tenho uma necessidade, a primeira parte do nosso sistema nervoso a ser ativada é a parte, a gente tá falando aqui de nervo vago, a primeira parte que vai ser acionada é a parte frontal. A nossa parte, são nervos, são terminações nervosas que vão acionar aqui os meus sentidos, a minha voz, e que vão me fazer pedir, vão me fazer buscar esse olhar do outro que me regula, essa voz, eu vou a partir, eu vou expressar alguns sons. Então, eu peço, eu busco esse olhar, eu busco esse toque, eu busco esse calor do outro, eu faço alguns sons, e aí eu peço. Não veio o que eu pedi. Busquei essa conexão, olhei, cadê mamãe? Senti o cheiro, não tô sentindo o cheiro de mamãe, não tô sentindo o calor do corpo dela, faço alguns sons, ela não vem. Aí, o meu sistema nervoso simpático é acionado. Essa parte frontal do nervo vago, o vagal, o ventral, é parasimpático. Aí, o meu sistema simpático, ele é acionado e ele começa, eu começo a chorar, né? Eu já entro num processo de perceber que tem algo, o meu sistema, ele tá sentindo que existe uma ameaça, um perigo, eu necessito algo e ninguém vem me atender. Então, eu começo a chorar. O choro é um segundo recurso, depois dessa busca de conexão primária. Então, eu começo a chorar, a pedir, a pedir, e eu já tô num processo de muita liberação de adrenalina, de cortisol no meu sistema nervoso. Se essa necessidade, eu choro, 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 e essa necessidade, ela também não é atendida, ninguém vem e me atende, o que que vai acontecer? Eu vou ativar o meu sistema vagal dorsal e, devido ao alto índice de adrenalina e de cortisol no meu sistema nervoso, no meu corpo, no meu organismo, o próprio organismo, ele vai desligar. É como se fosse um desligar forçado. Sabe quando a gente, sei lá, na casa antiga que eu morava, quando a internet parava de funcionar, a gente tinha que desligar a chave de luz da casa inteira pra reiniciar ela. Então, é mais ou menos isso que acontece. É como se a gente desligasse a chave geral, o próprio sistema nervoso, pra preservar, tamanho, nível de estresse daquele corpo, pra preservar, ele desliga forçadamente o nosso organismo. Então, sabe aquele bebezinho que ficou no berço, porque a mãe acredita que ele tinha que ficar no berço, né, que ele não podia ficar no colo, que ele ia ficar mal acostumado e tal. E aí, aquele bebezinho chora, 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 e depois ele dorme. Ele dorme não porque ele relaxou, mas ele dorme porque o sistema nervoso dele desligou forçadamente o organismo. E isso é a base dos processos traumáticos. Isso é a base do trauma. A teoria polivagal, ela veio pra explicar como que uma necessidade não atendida, de forma sistemática, que passar por uma experiência desafiadora, né, uma necessidade não atendida, que vai se repetindo sistematicamente, configura um trauma. Então, a gente pensa que trauma é algo grandioso, a gente pensa que trauma é um acidente, é quem perde alguém, é quem fica muito tempo internado em UTI. E aí, não, trauma, eu posso traumatizar uma pessoa, um bebê, deixando ele dormir num beiço. E eu tô trazendo isso, gente, não pra ninguém ficar aqui assustado muito antes, pelo contrário, porque a informação, ela libera, ela faz a gente poder fazer escolhas diferentes. Eu fui uma mãe que o meu primeiro filho nasceu, eu tinha 24 anos, e eu não sabia disso. E eu fiz treinamento de sono com ele. E hoje, né, à medida que ele foi crescendo, ele tem 14 anos, o meu filho mais velho. Eu sinto os impactos desse trauma primário, que eu, pela minha inconsciência daquele momento, fui responsável por gerar na vida dele. Então, hoje eu ainda tô trabalhando, eu aceito, eu acolho, eu percebo o impacto disso, eu tento através da conexão, e a partir do olhar amplo que eu tenho, me conectar e, de alguma maneira, recriar uma confiança, um elo ali que foi perdido lá naquele momento. E liberar ele desse processo traumático, a partir do meu amor, da minha presença, da minha disponibilidade, tentando que ela seja incondicional agora, mas ainda tem muita condicionalidade no meu olhar e na minha entrega. Mas eu tô nesse caminho aí. Então, gente, só pra falar agora isso que eu tava falando de uma outra maneira, né? Então, como eu disse pra vocês, as pessoas que popularizaram esse termo de criança interior ferida foram o John Bradshaw e o Charles Whitfield, que são dois psicólogos junguianos. E aí, aqui, eu fiz esse desenho pra que a gente entenda um pouquinho o que eu tava explicando de criança essencial e criança interior ferida, né? Imagina que a gente chega, esse bebezinho que chega com autoestima, confiante, né? Com um potencial amoroso gigantesco. Vocês já olharam nos olhos de um bebê o quanto que é profundo, o quanto que é potente, né? Assim, acompanhar aquele ser com a fragilidade, com a confiança, com a entrega dele pra vida. As criancinhas pequenas brincando. Tamanha a presença delas, né? O maravilhamento, o encantamento em ver o mundo e se relacionar com a natureza. Como que a nossa natureza, ela é amorosa. Como que a nossa natureza, ela é colaborativa. Como que a nossa natureza, ela é maravilhosa. Eu sou uma grande entusiasta e apaixonada pela natureza humana, principalmente pela infância, né? E uma grande defensora desse momento que a gente tá tão próximo da nossa essência. A gente tá tão próximo de quem a gente é. A gente tá tão ancorado nessa... Nas nossas necessidades, nos sinais que o nosso corpo dá. Na confiança de que é seguro ainda expressar e mostrar o que tá aqui dentro. E tudo isso vai depender de como eu sou acompanhado. Como eu tava falando pra vocês, né? Um trauma, ele não vai configurar só por uma experiência desafiadora. O trauma, ele acontece quando eu passo por essa experiência desacompanhado. Porque uma vez que eu dependo de um adulto pra me corregular, o ser humano, ele... Sozinho, o bebê humano, a criança humana. O adulto, ele pode desenvolver e eu vou falar pra vocês isso no final. Como que a gente vai aprendendo a se maternar, a se corregular. A maternar essa parte que ficou ferida. A acolher e integrar essas partes que foram invisibilizadas. E por isso que essa teoria da criança interior, ela é tão esclarecedora. Porque a gente mesmo pode trilhar esse caminho, né? E olhar pra essa experiência infantil, pra tudo aquilo que foi invisibilizado, invisibilizado pra tudo aquilo que foi reprimido e rejeitado e fazer um caminho de acolhimento. E fazer um caminho de integração dessas partes do nosso ser. E por algo, né? Esse processo não é pra gente nossa, então minha mãe me deixou chorando. Nossa, então minha mãe teve que voltar pra trabalhar e eu fiquei traumatizado. Nossa, não é pra culpar e ficar culpando os nossos pais pelo que nos aconteceu. É justamente pra nos liberar dessa prisão de tudo isso que aconteceu e colocar a gente num lugar de responsabilidade e de agente transformador da nossa própria história. Então, o que que acontece aqui? Imagina que essa bolinha que tá desenhada aqui na tela de vocês, esse círculo amarelo, é o nosso ser essencial. É quem eu sou. Sou eu que chego nesse planeta, eu bebê que nasci aqui, com todas as potências, com toda a conexão com o meu corpo, com as minhas necessidades, com esse corpo funcionando, né? De forma muito potente, né? Muito confiante nessa experiência que eu vou viver e com um potencial amoroso, criativo, espontâneo, autêntico, todo integrado. E o que acontece é que, à medida que esses cuidadores primários, eles não percebem o que eu necessito e eles vão ignorando, eles vão reprimindo, eles vão me punindo, eles vão, de certa forma, invisibilizando o que eu necessito, e eu vou aprendendo, como eu disse pra vocês, né? Eu não deixo de amar mamãe, ou papai, ou a pessoa que cuida de mim, porque eu dependo dela. Eu aprendo a abrir mão da minha necessidade. Então, é assim, chorei porque eu tô no berço e eu quero sentir o colo da minha mãe. Não tem nada mais curativo, mais organizador. Hoje, a gente sabe que o nosso sistema nervoso, ele se regula a partir do encontro com o outro. Às vezes, o simples fato de eu sentar num sofá do lado de uma pessoa ali, meu companheiro, companheira do meu filho que tá ali vendo uma televisão, e a gente tocar o nosso corpo, a gente encostar o nosso corpo um no outro, começa a produzir informação, as sensações de hormônios, neurotransmissores que vão descansando, que vão trazendo uma regulação, um descanso, uma paz, uma tranquilidade. pro meu organismo. O fato de olhar nos olhos de outro ser humano e me sentir visto e percebido também me ajuda a me organizar emocionalmente. Então, cada vez que eu chorei, pedi, isso não veio, eu vou entender esse sinal, as crianças vão generalizar, elas não conseguem fazer, pensar criticamente ainda. Então, se ela pede, o corpo dela pede, daquela forma que eu expliquei, vai passando por todo esse processo, né, de liberação de hormônio, de estresse, enfim, ela pede, 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 não vem, o que que ela entende? Opa, esse sinal que o meu corpo tá me dando, tá errado. Eu não posso sentir isso, porque toda vez que eu expresso a minha frustração dessa forma, toda vez que eu expresso minha necessidade, toda vez que eu peço isso, mamãe não vem, papai não vem, não vem ninguém. Então, ou mamãe ignora, ou mamãe briga comigo, ou mamãe me olha, reage dessa forma, ou mamãe começa a brigar com papai quando eu peço isso. Ela começa a entender que ela não pode mostrar isso, porque quando eu mostro, eu desorganizo, quando eu mostro essa energia afetiva que eu necessito pra crescer, ela é retirada. E cada vez que essa energia afetiva é retirada, eu entendo que isso não pode vir à toa. E eu começo a reprimir as minhas próprias necessidades, a minha própria expressão, o que eu sinto, enfim. E aí, esse ser que chega aqui e é uma bolinha, e é um ser potente, é um ser grandioso, é um ser conectado com o seu corpo, com o seu sentir, ele começa a se reduzir e a se apertar e se reprimir e se apertar mesmo, e se reduzir a esse quadradinho. Então, eu cheguei a essa circunferência e eu me torno a esse quadradinho. E esse quadradinho é a forma, é o tanto que mamãe e os meus cuidadores primários conseguiram ver da minha, de quem eu sou. Conseguiram atender, conseguiram me ajudar a organizar. E aí, eu acredito que eu sou esse quadradinho. Porque é como se eu estivesse vestindo uma fantasia. Porque se eles gostavam de mim só quando eu dormia, se eles gostavam de mim só quando eu correspondia as expectativas dele e não de fato me sentiam para atender as minhas necessidades, eu me torno aquilo que eles conseguiam ver. Então, é como se eu fosse abandonando quem eu sou de verdade, o que meu corpo sinais, a conexão, essa conexão interna e me adaptando para sobreviver. Me tornando aquilo que o tanto que mamãe, que essas pessoas conseguiram ver de mim. Eu nem coloquei nas referências bibliográficas do final dessa aula, mas tem um livro que fala muito sobre isso, de uma forma muito profunda, que chama O Poder do Discurso Materno, da Laura Guttman. Então, eu sugiro para vocês que quiserem entender melhor sobre essa organização desse personagem, de como que o adulto que exerce essa função materna, que pode ser a própria mãe, em geral sim, mas às vezes não, às vezes é o pai, às vezes é algum outro cuidador que essa criança estabelece um vínculo primário, pode ser uma avó, pode ser outra pessoa, mas essa pessoa que exerce a função maternante, que cuida, que materna, que atende a necessidade, que nutre, essa pessoa, ela nomeia o mundo para mim. O que ela, eu estou o tempo inteiro buscando conexão, buscando voltar para esse ambiente, sentir-me regular a partir do encontro com esse ambiente que eu conheço, que é mamãe, que eu vivi nove meses ali, né? E eu confio tanto nela e tudo que ela me traz e as pessoas que estão ao meu redor me trazem, vão me contando sobre como o mundo funciona, como quem eu sou, se eu estou sentindo que não é válido ou não, se eu posso expressar como as pessoas estão ao meu redor então o tempo inteiro devem usar o microfone. Agora já? Já achou? Já, isso lá. Mas se, eu estou o tempo inteiro, né, me moldando a partir desse discurso, a partir do que me contaram. E esse discurso, como eu disse, não é só o que é falado nessa linguagem verbal, é tudo que está aí nas entrelinhas, até porque o bebê ainda não tem neocórtex formado, né, está em formação e ele também não tem linguagem. Então ele está o tempo todo, né, ele é um ser sócio emocional, ele, a partir desse encontro com outros humanos e a partir, né, de como ele é acompanhado na sua expressão emocional, eu sinto raiva e eu expresso, eu sinto medo e vem alguém e me protege, me abraça e me acompanha, eu sinto tristeza e vem alguém e me pega para me regular, para que eu possa expressar isso com segurança. Então, assim, eu vou, né, é nesse encontro com o outro, né, esse ser sócio emocional, ele é a partir do encontro com o outro e a partir das emoções, porque ele só tem sistema límbico e cérebro reptiliano. Então, gente, tudo isso que aconteceu na minha infância, essa experiência infantil, eu forjei esse personagem, né, essa persona, eu coloquei essa máscara, essa fantasia que eu aprendi a vestir, né, a partir do que me contaram sobre mim, ah, você é assim, você é assado, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso não é, a partir do que contaram, eu formo o meu sistema de crença. Então, não sei se vocês já ouviram aquela frase, né, que a infância é um chão que a gente vai caminhar a vida inteira, né, é como se eu formasse ali nessa infância a estrutura da minha casa, estrutura daquilo que eu acredito que eu sou, mas muitas vezes essa realidade que é nomeada pelos adultos, que é trazida pelos adultos, e como eu disse pra vocês, o que eles conseguem ver do que de fato eu necessito, é muito distante da realidade que eu criança experimentava, do que eu verdadeiramente precisava, do que eu necessitava. Por quê? Porque não acompanhar uma criança, gente, tem algo que eu aprendi, que eu sigo, assim, tendo comprovações incríveis disso, assim, que não adianta só saber a teoria pra educar uma criança, pra acompanhar uma criança. Esse acompanhamento de um ser que é socioemocional que não tem ainda neocórtex, ele vai passar pela minha capacidade também de senti-lo, porque esse bebê, o chorinho dele, não me diz exatamente o que ele quer. Se eu não tô muito disponível, conectada pra senti-lo, é muito pouco provável que eu consiga atender precisamente o que ele necessita. Se eu tô, eu mãe, ou eu cuidador primário, tô precisando de cuidar de uma base externa, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pensar na comida, eu tenho que pensar na coisa. Se eu tô muito pra fora, completamente tomada por esse ritmo social acelerado que cada vez mais é um excesso de informação, é um excesso de velocidade, é um excesso de coisas. Esse momento que a gente tá vivendo, essa etapa desse processo aí da nossa evolução humana, tão acelerado, tão cheio de excessos, como que eu, nesse aceleramento, eu mãe, eu família, eu que recebo um bebê, família que recebe um bebê, como que eu diminuo esse ritmo pra que eu possa sair desse excesso de razão, de pensamento, de saber, de informação, e venho pra um lugar do sentir e me conecto e sinto aquele bebê. O que que esse choro quer dizer? Quando a gente fala, né, em figura maternante, eu entendo que uma pessoa que tá próxima de um bebê e que vai cuidar dele, ela precisa de ter um feminino interno exacerbado. Todos nós, seres humanos, a gente tem um aspecto feminino e masculino interno. E o feminino, ele me conta mais, né, quais são as virtudes e as qualidades desse aspecto feminino interno que todo mundo tem, inclusive os homens. Alguns mais desenvolvidos, outros não, né? Da mesma forma que nós, mulheres, também temos esse lado masculino interno. O feminino, ele diz da emocionalidade, do sentir, da nutrição, do cuidar, do maternar, né, do sentir esse outro, da intuição, do silêncio, da recepção, olha para o nosso corpo, né, a gente tem um útero dentro do gestar. Então, eu preciso de exacerbar toda essa feminilidade, feminilidade, não sei se existe essa palavra, né, mas o meu lado feminino, para que eu possa, de fato, receber um bebê. Porque eu preciso de senti-lo, muitas vezes, eu vou intuir o que ele necessita. Não adianta eu saber no livro, ah, é de três em três horas que ele alimenta. Não, às vezes, ele vai precisar dormir mais, às vezes, sou eu que vou descer desse meu pedestal de adulto e dessa sociedade que gira em torno do adulto e preciso de vir aqui, descer alguns degraus e acompanhar esse ser. Esse ser tão grandioso que confia em mim, que está tão conectado consigo mesmo. tudo isso que foi invisibilizado lá atrás, que não foi visto, que eu tive que abrir mão porque não puderam sentir e acompanhar, vai para um âmbito inconsciente, isso não desaparece. Eu trato de criar mecanismos de defesa e formas de me dissociar desse corpo, dessa informação, desses sinais que o meu corpo está me dando e eu trato de isso vai para um âmbito inconsciente, isso vai para a minha sombra, mas não desaparece. E é justamente esse inconsciente, essa sombra que guia as minhas decisões. 96% das nossas decisões elas nascem do nosso inconsciente. Então é como aquele iceberg que eu imagino que muitos de vocês já tenham visto. O que está aqui na superfície, o que está aqui visível, o que eu aparento, ele é só uma pequena parte da totalidade de quem eu sou. Tem a ver com esse desenho aqui que eu fiz também. Todo esse amarelo que ficou de fora do quadradinho rosa, que é como eu me identifico hoje, quem eu acredito que eu sou, todo esse amarelo que eu sou também está no meu inconsciente, mas eu tenho muito medo de olhar para isso. Eu encontro adultos, eu recebo mães, eu recebo pessoas no meu consultório, no meu trabalho, como psicóloga, como psicoterapeuta, eu recebo pessoas assustadas, com medo de voltar lá atrás, de olhar para a experiência infantil. Mas vocês imaginam, e é algo que eu sempre falo, assim, o pior ele já passou, porque lá atrás você era dependente, você estava num lugar de muita vulnerabilidade, você dependia dessas pessoas e você conseguiu passar por tudo isso sozinho. Hoje, como adulto, você pode fazer escolhas e é muito necessário que a gente vá lá atrás, só olhando para tudo isso que aconteceu e entendendo como que a partir dessa experiência uma forma de ver o mundo provavelmente extremamente limitada e desconectada da realidade em si, uma forma de me perceber, uma forma de me relacionar, muito limitada, só eu olhando para isso e tomando consciência dos padrões, da forma de funcionamento que foi organizada lá atrás, que eu posso hoje fazer escolhas conscientes para além desse padrão, mas primeiro eu preciso de compreender o padrão, eu preciso de entender como que esse inconsciente controla a minha tomada de decisões, como que esse inconsciente influencia na maneira como eu lido com as minhas emoções, ou seja, eu aprendi a abrir mão da minha expressão emocional, quem é que consegue expressar a tristeza e se vulnerabilizar com facilidade na frente de outras pessoas? Quantos de nós acreditamos que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode sentir tristeza, ou pelo menos não pode expressar, ou me dar uma coisa, eu me sinto totalmente vulnerável em expressar isso em público? Quantos de nós conseguimos de verdade sustentar o nosso olhar para outro ser humano? Eu me deparo com um ser humano e eu olho e logo eu desvio o meu olhar. Tem gente que vira para mim e fala assim, Clarissa, não, mas eu não gosto de olhar nos olhos, eu não gosto de abraçar as pessoas, eu falei assim, não é que você não gosta, porque a nossa natureza, ela é totalmente sensível ao toque, a gente necessita do toque, a gente necessita desse encontro com o outro, não é que você não gosta, é que você aprendeu que não era seguro pedir, porque você não foi acompanhado, porque você não foi tocado, e por muito tempo você lutou por isso, você pediu isso, mas não reconheceram como uma necessidade legítima, não te oraram nos olhos, não te acompanharam, não te regularam da maneira que você necessitava, e aí eu entendo que não, eu sou assim, eu não gosto de abraço, por quê? Porque se alguém vem e me abraça, eu me sinto tão vulnerável, eu me sinto tão apavorado com essa sensação, é tão desconfortável que eu não consigo lidar com isso, eu não sei como expressar a minha raiva de forma consciente, então eu vou beber, eu vou acelerar o carro, eu vou brigar com as pessoas, eu vou chegar no meu limite e vou gritar com elas, ou eu vou me drogar, ou eu vou fazer algo pra abafar isso tudo que eu tô sentindo, porque eu não sei como fazer com que as minhas emoções, elas sigam o fluxo natural do sentir, e o sentir é eu sinto algo, uma emoção, ela cumpre uma função biológica, eu sinto e eu preciso de expressar, eu preciso de colocar isso pra fora, se eu reprimo, isso não vai desaparecer, como eu falei, isso vai seguir aqui e vai seguir guiando os nossos comportamentos, esses sintomas muitas vezes vão se transformar em doenças, vão se transformar em sinais, em tentativas de que a gente veja e volte a se orientar a partir da nossa natureza primária, o nosso desenho original. então, essa base aí, ela organiza a nossa percepção de si mesmo e do mundo. E aí, pessoal, eu sinto que essa teoria da criança interior, quando eu comecei a entender como que essa infância é extremamente importante, como que esse processo acontece, e o quanto que eu olhar para isso tudo que foi invisibilizado e organizar dentro de um símbolo de uma criança ferida, uma criança ferida que teve, que foi desamparada, que foi desacompanhada, que foi invisibilizada nas suas necessidades, inclusive, eu quero deixar aqui como sugestão que vocês assistam ao documentário que eu e as minhas sócias na Escola da Educação Positiva produzimos, que chama O Segredo da Criança Invisível. Se vocês digitarem no Google Escola da Educação Positiva O Segredo da Criança Invisível, vocês vão achar esse documentário que a gente fala muito sobre isso tudo aqui que eu estou falando, mas de outra maneira, num documentário com imagens bem gostoso de assistir. Mas aí, por que que ela é generosa? Porque quando eu entendo eu olho para mim, muitas vezes me dá medo de ir lá para trás, me dá medo de revisitar toda essa história, eu não sei como fazer, Clarissa, mas se eu entendo e se eu olho e falo assim, nossa, foi uma criança, é uma criança que vive aqui dentro de mim, é óbvio que não tem nenhuma criança de fato aqui dentro, mas esse símbolo, eu fazer essa abstração e pensar que tem uma criança que guarda esse meu inconsciente, que guarda todas as emoções que eu não pude expressar, porque cada vez que eu me sentia frustrada, alguém brigava comigo, alguém me punia, você não pode, e eu estava ali buscando às vezes gritar ou jogar uma coisa, porque a raiva é uma emoção que ela me convoca a ação, eu vou me defender atacando ou eu vou fugir, porque o meu sistema nervoso informa para mim que tem uma ameaça que é perigosa e que eu preciso me defender, ao invés desse adulto me acompanhar e me conduzir para uma expressão segura, na qual eu não me machuque e nem machuque ninguém, mas que permita que eu expresse o que eu estou sentindo, para que eu volte para o meu estado de tranquilidade, de paz, para que eu possa me corregular a partir desse acompanhamento do adulto, não, eu aprendi que eu não podia expressar, então toda aquela energia que vinha para ser liberada eu aprendi a reprimir e a esconder, então o trabalho, quando eu olho para isso, é uma criancinha que está guardando isso tudo, é uma criança ferida, essa criança que eu fui, ela está ali o tempo todo num duelo aqui, no meu inconsciente, tratando de seguir invisibilizando aquilo, porque até hoje ninguém contou para ela, ninguém foi lá resgatar ela e falou assim, nossa, eu cresci, agora eu sou uma adulta e eu posso sim caminhar por solos mais firmes, eu não preciso de seguir atuando a partir dessa experiência primária, porque lá eu era vulnerável, lá eu era dependente, não é nem vulnerável, lá eu era dependente, né? Mas hoje não, papai não vai vir brigar comigo, mas a gente reproduz esse modelo de relação primária nas nossas relações hoje e segue projetando esse papai e mamãe nas pessoas ao nosso redor, nas nossas relações e estabelecendo relações muito parecidas a esse vínculo primário, por isso que quando eu entendo como esse vínculo se formou, que tipo de padrão se estabeleceu, como eu respondo a partir, como eu vejo o mundo, como eu vejo a mim mesmo, a partir dessa experiência infantil, eu vou começar a questionar todas as minhas relações, mas eu vou começar a me responsabilizar por esse processo e fazer escolhas conscientes. Então, esse processo de ir ao encontro da nossa criança é uma forma bonita de ir ao encontro das nossas dores, daquilo que não pôde ser vivenciado na totalidade, da expressão emocional que eu tive que abrir mão, porque não era seguro trazer, né? Então, esse processo de maternar a nossa criança interior nada mais é do que eu olhar pra mim mesmo com generosidade e se tem alguma coisa confiável no nosso processo, segue sendo o nosso corpo, o nosso corpo, ele tá constantemente nos dando sinais do que a gente necessita, do que tá acontecendo aqui. Então, quando eu começo a validar qualquer emoção que surge, nossa, eu tô sentindo uma tristeza, meu coração tá apertado, eu tô com um nó na garganta, eu tô sentindo, né, um peso no meu corpo, uma vontade de ficar quietinho, as lágrimas estão escorrendo, nossa, isso é tristeza que eu tô sentindo. E eu vou reconhecendo com a minha, com o meu auto-observador e acompanhando isso que tá acontecendo no meu corpo e vou validando, eu vou chorar. É seguro sentir, eu vou dizendo pra mim mesmo, é seguro sentir, eu tô sentindo, eu tô vendo, eu tô aqui te acompanhando, você não tá mais sozinha, minha criança, né, que quantas vezes a gente teve que chorar sozinho no nosso quarto, que a gente teve que engolir o choro, que a gente teve que invisibilizar o que a gente tava com vontade de expressar, o que o nosso corpo tava entalado aqui tentando colocar pra fora. então o caminho da criança interior é um caminho de resgate da nossa expressão emocional. A gente aprendeu a ser seres, o legal é exacerbar a razão, é só pensar, é só saber, é só informação, é só neocórtex, eu me dissocio do corpo, porque o que eu sinto, sentir, ficar triste, é pra fracos, né, homem não chora, quem chora é fraco, chorar é fraqueza, sentir raiva e expressar essa raiva é gente louca, é uma pessoa louca, desequilibrada, né, então a gente tem muitas crenças equivocadas a respeito do nosso campo emocional, né, então quando eu começo a olhar com generosidade pras minhas emoções e expressar elas de forma consciente, obviamente não é projetando isso no outro, nem responsabilizando os outros pelo que eu tô sentindo, mas sendo capaz de acompanhar com a minha consciência o que tá me atravessando e dar um caminho pra que isso saia, né, emover, emoções vêm de emover, né, vêm desse movimento, então tudo que o meu corpo me sinaliza que eu tô sentindo, eu preciso de movimentar, às vezes são movimentos mais pra dentro, né, como a tristeza que me leva pra dentro, pra um silêncio, pra uma quietude que transborda ali nas lágrimas, mas às vezes esse movimento ele é externo, eu tô com raiva, eu posso ir no banheiro, sacudir meu corpo, eu posso fechar minhas mãos, fechar os meus dentes e emitir alguns sons, eu posso bater o meu pé forte no chão, eu posso gritar num travesseiro, como que eu permito que o meu organismo se regule a partir do fato de eu trazer consciência pra o que eu tô sentindo, então hoje eu sou capaz desenvolvendo, né, o meu auto-observador, fazendo um trabalho muitas vezes que vai precisar de um acompanhamento de um profissional, eu sou capaz de satisfazer as minhas necessidades que não foram satisfeitas lá na infância, me tratando com gentileza, dando espaço pras minhas emoções, como eu falei, expressando elas de forma consciente, né, e realmente cuidar no aqui e agora, né, de tudo que surge, a gente vive muito aqui, né, na mente e uma mente que constantemente tá levando a gente pra passado, pro futuro, então tudo aquilo, aquela visão de mundo que é como se fosse um chip que inseriram em mim, né, que foi aquele quadradinho ali que eu me tornei, o que me contaram sobre mim, o que me contaram sobre as relações, o que me contaram sobre o mundo, que muitas vezes é extremamente equivocado e vem sendo passado de geração pra geração sem muito questionamento, sem muita autonomia, sem um pensar crítico a respeito disso que me é passado, né, então eu pego, né, isso, ai, então tá, então o mundo é assim, todo esse sistema de crença, né, eu falo que é como se fosse um vagão, os pensamentos aqui é como se fosse um vagão e a minha consciência, quem eu sou, o meu ser essencial, é o passageiro que tá ali na estação e aí passa um pensamento, eu olho na frente do espelho e passa um pensamento sem ser convidado e falo assim, nossa, que feia, ou eu abro meu celular e olho uma pessoa, nossa, ela é muito melhor do que eu, ela é muito mais feliz do que eu, a vida dela é muito melhor do que a minha e esses pensamentos são vagões que estão passando e que provavelmente estão passando desde lá de trás a partir de tudo que eu fui escutando e esses vagões vão passando e eu entro dentro deles, cada vez que eu acredito num pensamento, eu entro dentro dele, eu me identifico e eu começo a atuar e eu começo a sentir a partir disso que eu me identifiquei. Então, um dos caminhos que vão levar a esse processo da gente ser capaz de maternar a nossa criança interior é um processo de ligar esse meu auto-observador e conseguir observar o que tá passando na minha mente o que eu tô pensando sem me identificar. Eu consigo tomar distância e ver nossa, hoje eu acordei crítica, né? Hoje eu acordei e tô aqui me criticando, hoje eu acordei reproduzindo um discurso enganado, um discurso que eu escutei lá atrás, mas eu não preciso de embarcar dentro desse trem, eu posso escolher, eu posso tomar distância. Então, é um processo bonito, é um processo generoso, é um processo árduo, porque realmente a gente começar a olhar pra isso tudo e levantar todas essas dores, né? Nem sempre é fácil, mas é extremamente libertador, e extremamente recompensador, assim, eu começo a viver muito mais segura, muito mais sensível ao que me passa, ao meu corpo, aos sinais que ele me dá, muito mais ancorada aqui na minha experiência, muito mais segura de trazer a minha voz, de trazer o que eu necessito, de pedir ajuda, de sentir o que o outro necessita, de sentir o que eu necessito, muito mais inteira, capaz de expressar o que eu sinto, com muito mais fluidez, com muito mais naturalidade, então é um processo que realmente integra, organiza, muito mais ancorada ao presente, muito mais disponível, autêntica, espontânea, eu vou resgatando aquela criança essencial, à medida que eu vou maternando a minha criança ferida, que eu vou trazendo ela pro meu colo e que eu vou tratando ela com uma gentileza, com uma aceitação e com uma incondicionalidade, reconhecendo cada sinal e não, ai meu Deus, não, não posso ficar triste, não, não, sai pra lá, não posso ficar com raiva, essa pessoa não pode perceber, eu paro de me guiar muito, só pelo que os outros pensam de mim e começo a, eu viro esse holofote que tá aqui muito, ai o que o outro pensa e me regulo a partir só do que os outros pensam a meu respeito e ligo um olho interno pra perceber e pra organizar a minha experiência a partir dessa auto-observação, a partir de um olhar extremamente generoso e amoroso pra mim mesmo. Então, eu queria deixar aqui, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro momento, gostaria de escutá-los também, né, ouvir perguntas, talvez eu tenha deixado algumas coisas em aberto aí, que talvez vocês possam complementar com as perguntas, estou à disposição, e eu quero deixar também aqui, né, duas indicações de livros que eu sinto que podem ajudar vocês, pra quem quiser aprofundar nisso que eu tô falando, um é o Volta ao Lar do John Bradshaw, e o outro é o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso da Laura Gutmann. e o outro é o